Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Ele tá até pra vim aí Eu acho que eu tô caindo bemzão aqui na frente, eu acho que eu sou o único que tá caindo bem aqui Não, tem outro cara Então o cara pegou a M4 Não, calma, calma, sai do frente Boa Peguei a M4 mesmo Nossa, peguei a M4 aqui, peguei a Scarelli Ali atrás Tem cara aqui no meio Alfei na escada Deu o B1 Boa, só cuidado pra não cair O outro da escada da frente da esquerda tomou no cu Tá Deu a cara, deu a cara Peguei Boa Ué, esses caras vindo aí Calma aí, eu vou ter que dar a volta pra juntar com você Não vou dar a cara não Ele tá aqui ó, nessa escada aqui de cara Ali dentro Tá, o cara da esquerda ali tá luteando as casas tudo Deixa eu ver Veio pra cá Boa Ele fez C4 Só sai de perto dali Eu preciso de colete Eu preciso de colete Tem colete em cima? Não, eu tô sem também Colando aqui Tomou dois tiros do lado de fora Puta velho, sem colete é osso brigar Peguei um aqui A porta vai querer encostar Já tá na porta Peraí, peraí, peraí Eu tô pulando no meio Vou pegar de lado, só esperar Tá, só tô dando tiro aqui de baixo Ele tá fora? Ah Peguei, cuidado, peguei, cuidado, peguei, peguei Peguei, peguei Ah, no rave Eu não pensei que você tenha feito bem Extended aqui, você precisa? Preciso Ai, eu tô na frente ali Ah, agora já foi, já joguei Aí foi boa, pelo menos Ah, tá dentro, acabei de ver Mata Eu fiz a ganhar atrás Ele acabou de entrar no segundo andar ali Boa Bora Tô fazendo HE O amigo tem que salvar Tem cara no ringue Era o outro cara Não, o cara tá com de vida Eu finalizei só E o outro cara tomou o HE no pé Não morreu, velho Juro pra você, foi no pé dele Ele tá dentro da casa aí com de vida Deve estar curando na escada Tô contigo, pera Eu vou pular, eu vou pular ainda Não, não, tá fazendo coisa, vem, vem, vem Boa Boa Mano O cara não, não me sem mão não Aqui, é de moto Tudo é negativo Parou 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 Fazer flash, ele tá aí na frente Fiz flash, fiz flash Fiz flash Nossa, mano Só capa, velho Acertei ele ainda Dica que tá vindo de bugginho aqui, ó Marquei, marquei, marquei Não vi Acho que ele não viu a gente Aqui na negativa aqui, ó Esquerda Ah, tô vendo Tomou uma já Duas Nossa, parou Parou debaixo do negócio Mano, vamo pegar a casa lá E matar eles Casa deles, bora, bora, bora Dá pra passar no driver, né, também Dá Mas é mais arriscado É Vamo ver se eles vão sair, fica mirando lá Se a gente pegar a casa, eles tão mortos Mano, tão fodidos Deu bem um e caí Puta que pariu Boa Entra Pai, me deu que é outra, velho Que isso? Tô com absurdo, velho Olha, velho, tancou o gás todinho Coisa linda Tá vendo o cara correndo lá na direita? Ainda não Se ele parar pra curar eu vou atirar, mano Ele parou, lá na direita da árvore Eu não consigo ver ele porque ele parou Meu Deus, que crime Eu tô na negativa Tomou duas ele e não caiu Isso aqui é sorte Ó, tá vendo? Correndo no meio do aberto? Não, tô na negativa Agora eu vi Tadinho Mas eu roubo Nossa, eu com um de vida atirando, não foda-se Nem rodar tudo quase Ali, correndo no meio do aberto Um, quatro, cinco Tomou capa, peito, mais uma só no rave Foi Vamos lá que o loot deles é nosso Ele não vai querer brigar, né? Capa Tá? Tá corando Nossa, acho que eles não tão safe ou tão Não tá não Ó o cara atrás dele correndo Caralho, esse cara correndo, velho Ele tomou ca... Nossa, ele matou Ele matou, ele matou Tô indo Tá, bora Ó, tinha até um atizinho Aqui, tá em minha frente aqui ó Matei, matei Esse deixa o gordão Nossa Em cima Tomou três, já quatro Caralho, é de ferro Que isso mano, a mini tá foda hoje Se a gente não subir o morro, a gente morre Esses caras aí tão mortos já por tabela, mano Tem cara no morro, tem cara no morro Mirando aqui ó Na direita ou esquerda? 350, 350, 350 Tô vendo, tô vendo Caralho Meio perdidinho, né? Aham Vou ver bala nele, velho Eu tô... 30 a 60 Você precisa de smoke? Não, na verdade é preciso Tô com uma só Dropei duas aqui ó, no meio do caminho Tô vendo o cara aqui na minha frente ó, marcado Tô vendo o cara aqui na minha frente ó, marcado Miradinho, miradinho você Cara, ele tomou Seis tiros pra morrer Não foi cinco Caralho, velho Caralho, a mini tá dando menos de 20 de dano pro hit, velho Tá foda, velho É, essa porra aqui ou é da capa ou chora mesmo Mano, temos que pegar ali, eu acho, hein, velho No um Bora, bora Dois vivos, velho Será que é um duo ou um x? Dois Essa é uma boa pergunta Vou pegar a casinha ali pra marcar eles de lado Será que eles estão dando a volta toda pela rua ali, pela praia? Não, tem um senhor Eu dei capa nos dois Caralho, no rave ajuda nois, no rave Tô tirando, tô de snipe, cara Ah Caralho, eu amassei os dois, velho Eu atirei de snipe, só que eu errei Ah, eu fiz smoke pra não dar merda Pior que eu acho que a HE chega aqui, de cima pra baixo Vou encher de smoke Tá puxando, tá puxando Tá aqui nesse lado ali, ó Ah Eu tô dando a smoke, pelo menos Faz mais smoke aqui? Aham Faz mais uma Eu vou aceitar, vou ficar parado aqui Regacei um lá Tá com um de HP aqui atrás dessa pedra O outro tá puxando direita, cipá Direita caiu? Boa E o outro tá na esquerda? Tá na pedra em cima, é Eu vou aqui, ó Desceu, cipá Ah, tá aqui, tá aqui Dei muito nele, dei muito nele Tá de boa, peguei cover Você tá bem ou eu tô bem? Tô bem, tô bem Mira que eu tô fazendo HE Tenho 4 HE pra fazer nele Carregando Só faz, só faz, que matou Nossa, vamos Relaxa, tem 3, tem mais 3 Direita, puxou direita Boa Boa, no rave É isso G, porra 1793 Mini é isso Mini é sofrer, velho Caralho, tem Mini é sofrer Tchau